Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre tendências de decoração para 2021. 2021 vem ganhando espaços contemporâneos, novas tecnologias e também a preocupação com a natureza. E um dos destaques atuais é o uso dos materiais recicláveis, porque não só influencia na sustentabilidade, como também na economia. É uma maneira de deixar a casa bonita e sustentável. Os elementos naturais continuam em alta e se revela uma das principais apostas para 2021. Uma dica é aproveitar os materiais naturais e orgânicos, como pedras, madeira, como palha, bambu. A madeira bruta, ela traz uma conexão com a natureza, então pode ser utilizado em sala de estar, sala de jantar. Além dos elementos naturais, as plantas, elas também vão sempre estar presentes, criando uma textura verde. Fazendo essa mistura de plantas com fibras e iluminação natural, traz aí uma sensação de conforto e aconchego para a decoração da casa. Uma tendência que veio para ficar é o minimalismo. É uma decoração que nunca sai de moda e está sempre se renovando. Atualmente, cantos limpos, formas simples e peças escandinavas. Sabe aquele ditado que menos é mais? Ou seja, para ter uma decoração minimalista, é preciso se desapegar de imóveis e objetos em excessos. O minimalismo, ele traz uma decoração equilibrada e um visual leve. Então, para você que gosta desse estilo, é uma tendência que está sempre em alta. E por falar em minimalismo, o estilo escandinavo também se destaca nas tendências para 2021. Esse estilo, ele é caracterizado por linhas retas, paredes e móveis brancos. Uma paleta de cores neutras, luz natural e muita simplicidade. E nessa tendência, a madeira, ela não é apenas utilizada no piso, como também nas paredes e no teto. Em 2021, você vai encontrar também o estilo industrial, que se destaca como uma das principais tendências. E por aí, você vai ver as formas assimétricas em objetos decorativos, assim também como na composição dos móveis. E outra coisa que se destaca nesse estilo é o ferro, o alumínio e o plástico reciclado. Outra tendência é a integração dos ambientes. Pelo fato do mercado imobiliário construir casas e apartamentos cada vez menores, com a metragem reduzida. Por esse motivo, o conceito aberto está sempre em tendência. Então, você vai ver por aí muitos ambientes integrados, sala com cozinha, cozinha com sala de jantar, quarto com a sala. E com a integração dos ambientes, traz a sensação de amplitude. Fazendo com que nossos olhos tenham a impressão que esses ambientes pareçam mais amplos. Os móveis multifuncionais, ou podemos chamar de móveis inteligentes, também entram em cena para a decoração em 2021. Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, é o fato dos ambientes serem compactados. Então, esses móveis também auxiliam no aproveitamento do espaço. Os móveis inteligentes, eles servem para diferentes funções. Eu tenho um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar o link nos cards e também na tela final. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha aí nas redes sociais, comenta o que você achou. E também quero convidar vocês para conhecer o meu Instagram, que eu vou deixar o link logo no topo dos comentários. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!